O Centro de Atendimento Infanto Juvenil do Hospital Presidente Vargas terá o atendimento ampliado. A assinatura do termo de cooperação e o protocolo de intenções que prevê a captação de recursos para ampliação dos serviços aconteceu nesta quarta-feira no Palácio Piratini e contou com a presença do governador José Ivo Sartori e do prefeito de Porto Alegre José Fortunati. O ato que nos une aqui, acho que é a favor da vida e do atendimento qualificado e humano para quem foi vítima de violência sexual. E a integração de vários órgãos, de entidades e de organizações da sociedade é também preparar o terreno para evitar que estas pessoas sejam destruídas na sua vida e que elas possam se reconstruir ao longo do tempo. O Centro de Referência é uma prova disto. Desde o início, quando a violência é constatada, todas as punições que devem ser tomadas, a investigação e especialmente o tratamento que a pessoa vítima da violência deve receber de uma forma adequada para que ela possa sofrer. Não somente um processo de reintegração na sociedade, mas possa esquecer não somente as feridas físicas, mas especialmente a ferida que fica no coração e na mente dela ao longo da vida. Esta interação entre os poderes, entre os órgãos é fundamental para o êxito da nossa missão. A ação envolve a Secretaria de Segurança Pública por intermédio da Polícia Civil e do Instituto Geral de Perícias e a Secretaria Municipal de Saúde. O centro atenderá crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência sexual. O que nós estamos conseguindo agora, nessa parceria, junto com o Tribunal de Justiça, é poder ampliar esse espaço, criar melhores condições para continuar atendendo, dando um atendimento de qualidade.